Recentemente eu postei um vídeo tocando na minha guitarra de oito cordas onde em cima de um acorde eu toquei todas as doze notas. Isso mesmo, todas as notas que a gente pode tocar na guitarra. E aí você vai perguntar, mas Kiko, se você pode tocar todas as doze notas, pra que eu vou estudar música? Cadê aquela história de do, re, mi, fa, sol, la, si? Aquela história, aqueles nomes gregos, modos gregos, não sei o que. Pra que eu vou estudar tudo isso se dá pra tocar tudo então? Tudo vale. Mas na realidade não é bem assim. Você precisa cada vez mais se aprofundar em cada um desses assuntos, dessas escalas, pra realmente você ter essa habilidade de tocar todas as notas. Então eu quero fazer esse vídeo aqui pra te mostrar essas sonoridades e essas diferenças, pra ver se você entende um pouco desse conceito que é os modos gregos. Deixa eu te mostrar aqui na prática o que eu tô falando. Eu vou colocar um sol. E aí eu vou tocar escalas diferentes, utilizando notas diferentes. e eu quero ver se você consegue perceber a diferença dos climas que eu vou trazer nesse improviso. Olha só. E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Bom, deu pra sentir então a diferença? Fui criando climas diferentes, ideias musicais diferentes. Aí você vai pensar, mas Kiko, mas isso é ser criativo e tal, né? Você tem talento, alguma coisa assim? Nada disso, nada disso. Isso tudo são ferramentas, são conhecimentos que você pode aprender, todo mundo pode aprender, que são os modos gregos. Se você entende bem os modos gregos, vai estudando cada passo pra realmente masterizar e entender como utilizar da melhor forma. Você pode fazer improvisos assim, sem fim, com várias ideias e fica muito mais legal de tocar também. Esse é o grande lance, você fica com mais prazer de tocar porque você se sente mais criativo, né? Porque você tem muitos caminhos pra seguir. Então é isso que eu queria mostrar, eu quero que nesse vídeo você tenha percebido essas diferenças, porque aí você já começa a aguçar o seu ouvido. E tenha percebido e aprendido que não é questão de ser criativo ou nasceu com talento, alguma coisa assim. São ferramentas, conhecimentos que você pode realmente aprender e aplicar sem maiores problemas. É isso aí. E se você quiser conhecer mais sobre modos gregos e entender e estudar pra valer, eu vou deixar aqui embaixo o link do Fator 7, que agora que eu estou postando esse vídeo eu estou abrindo algumas vagas. Então dá uma olhada no link e se você estiver vendo esse vídeo, sei lá, em outro momento, talvez as vagas estejam fechadas, e aí você deixa teu nome pra eu avisar quando eu vou reabrir as vagas, beleza? Mas agora que eu estou postando, estou com vagas abertas pro Fator 7 e a gente se vê lá então. É isso aí, grande abraço e vamos estudar!